Você diz que não precisa Me ver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Agora vivo um sonho Com você Com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Não diga não precisa Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra, uma poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Sem você, eu sem você Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra, uma poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Mas sem você Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim É sem você É sem você É sem você Eu sem você É sem você Ando devagar Porque já tive prece Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe só leva a certeza De tudo que eu sou E nada sou Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a mágica E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiadeiro Eu vou tocando-se Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas Conhecer as manhas E as manhas Todo mundo Todo mundo chora Um dia a gente ser O outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada seis de Carrega um ser capaz De ser feliz Tanto devagar Porque eu já tive pressa E leva esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada seis de Carrega um ser capaz De ser feliz Carrega um ser capaz De ser feliz De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita Do regalo de terra Que o teu dorso ajeita E dorme serena No sereno sonha De onde é que salta De onde é que salta Essa voz tão risonha A chuva que teima Mas o céu rejeita Do mato Do medo Da perda De onde é que salta De onde é que salta De onde é que salta As tempestades do tempo As tempestades do tempo Que marcam tua história Fogo que queima Na memória E acende os corações Sim Dos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Placa as dores Espalha cores Vivas pelo ar Assim Dos teus olhos Saem cachoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espumas, ondas Águas do teu mar É láiás É láiás É láiás É láiás É láiás Há uma estrada De pedra Que passa na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem Tuas canções As tempestades do tempo Que marcam tua história Fogo que queima Na memória E acende os corações Sim Dos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Placa as dores Espalha cores Vivas pelo ar Ah, sim Dos teus olhos Saem cachoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espumas, ondas Águas do teu mar É láiás É láiás É láiás É láiás Vem das tempestades do tempo Vem das tempestades do tempo Onde o sol se deita De onde é que sal Vem das tempestades do tempo A sua voz É láiás Onde a sua voz É láiás É láiás Quando a sua voz É láiás É láiás Em sua voz É láiás Sete lagoas Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar nesse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalguei meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalguei meu corpo A minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalguei meu corpo A minha eterna paixão Oh, 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 oh Ei, ei Você vem inteiro Veio como o dia Livre como o vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Um coração quente Feito um vendaval em mim Barreu as nuvens Da minha solidão E eu Me apaixonei Perdidamente Por você Agora sou Bem mais que sei Como ser amor Amar Amar alguém É viajar pra terra Onde ninguém vai Amar Alguém É deixar fluir o sentimento De ser capaz De ser capaz De amar 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 Simplesmente Você veio em verde Veio como o dia Minha solidão Minha solidão E eu Me apaixonei Perdidamente Por você Agora sou Agora sou Bem mais que sei Um ser amor Amar Alguém Alguém É viajar pra terra Onde ninguém vai Amar Alguém É deixar fluir o sentimento De ser capaz De amar Alguém É viajar pra terra É viajar pra terra Onde ninguém vai Amar Alguém É deixar fluir o sentimento E ser capaz De amar Amar Simplesmente 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 Eu quero ser A alegria De uma chegada Clarão Trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança O que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Graças abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser Eu quero ser pra você A alegria De uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança O que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais E mais E mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado O arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Graças abertas a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Pra você Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver Na cada novo sorriso teu Ser feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Repara só como a gente se confunde E todo dia amanhece e se ilude Buscando 24 horas Correr atrás de ser feliz Esquece que felicidade De consequência Estar com quem se ama é questão de urgência Porque o tempo não congela Pra se entender o que é importante Bem melhor ter paz do que razão Transformar o medo em gratidão Prometo Prometo Prestar mais atenção nas minhas vezes Olhar o que eu acho que o tempo é importante Olhar o céu com mais delicade E ver o quanto é lindo Prometo Sorrir com o sorriso de criança E nele resgatar a esperança De um mundo mais bonito Vem pra cá que é o Smith Prefiro ouvir o meu te amo verdadeiro Vale bem mais do que juntar todo o dinheiro Porque ele não compra a cura Caro sofrimento Preciso me aceitar assim Todo imperfeito E ter coragem de ser eu mais por inteiro Viver-te bem comigo E com os meus defeitos Bem melhor ter paz Do que razão Transformar o medo em gratidão Prometo Prestar mais atenção nas miudezas Olhar o céu com mais delicadeza E ver o quanto é lindo Prometo Sorrir com o sorriso de criança E nele rescatar a esperança De um mundo mais bonito Prometo 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 Eu me perdi Perdi você Perdi a voz De seu querer Agora sou Agora sou Somente um Longe de nós Um ser comum Agora sou um vento só Mas o fritão Eu virei Portografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida É pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Sentir assim Um porbilhão de sensações Dentro de mim Dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo Embaixo De cair Da chuva Eu reconheço Estar assim Sentir assim Um porbilhão De sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E ganho em formar Se estudo a ver Conheço Eu me desvoo Eu me derreto 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 Agora sou um vento só escuro Então eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida é pra sempre Até que tome o contrário Estar assim, sentir assim Um porbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enroqueço Te cavado embaixo do cair Da chuva eu reconheço Estar assim, sentir assim Eu me aqueço, eu me endureço, eu me derreto Eu bebo a porta no meio em forma de chuva Agora sou um vento só escuro Então eu virei por fotografia Sou lembrança do passado É debaixo do cacho formosa, morena tão mocha, o cara que fala pequena Debaixo do cacho tô querendo, fiz É debaixo do cacho, tô querendo, fiz Tá um portóquio em todo o país É debaixo do cacho, famosa, morena tão mocha, o cara que fala pequena Debaixo do cacho tô querendo, fiz Tá um portóquio em todo o país É gostoso, é tão bom, ser feliz, é tão fácil Tô carlinha linda me diz Teu molejo, teu dorso, teu tom, requebrando as cadeiras Meu coração faz um tom É debaixo do cacho, famosa, morena tão mocha, o cara que fala pequena Debaixo do cacho tô querendo, fiz Tá um portóquio em todo o país É debaixo do cacho, famosa, morena tão mocha, o cara que fala pequena Debaixo do cacho, tô querendo, fiz Tá um portóquio em todo o país É envolvendo quem ouve, eu sou um graçador de talentos a cada tudo Tem pra todos judeus dançarinos, tem novo, tem velho Virando menina Debaixo do cacho, famosa, morena tão mocha, o cara que fala pequena Debaixo do cacho tô querendo, fiz Tá um portóquio em todo o país É debaixo do cacho, famosa, morena tão mocha, o cara que fala pequena Debaixo do cacho tô querendo, fiz Tá um portóquio em todo o país É debaixo do cacho, famosa, morena tão mocha, o cara que fala pequena Debaixo do cacho tô querendo, fiz Tá um portóquio em todo o país É debaixo do cacho, famosa, morena tão mocha, o cara que fala pequena Debaixo do cacho tô querendo, fiz Tá um portóquio em todo o país Apaixonada por você Fui seguindo a tua trilha, fui caindo uma armadilha Tô presa pelo teu amor Apaixonada por você E dessa vez não vai ter jeito não Quando me beijam e me abraçam Feito um gole de cachaca Me embriaga o coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ele e ele Tô procurando o peito Ai, 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 balançou, virou bestiante O amor desse menino Pagunçou o peito Apaixonada por você Você foi de novo pra mim Feito um fogo que pegou Amba a gente se encontrou Acendeu um estuprinho Apaixonada por você Eu vou cantando essa canção Sou feliz é desse jeito Com uma viola no peito E você no coração Sou feliz é desse jeito Com uma viola no peito E vocês no coração Ai, ai, ai Só vocês O amor desse menino Pagunçou o peito Hoje não sou eu que faço a cinela não É você que barraça a asa pro meu lado Pega na minha cintura E aperta sem ter medo Hoje eu quero te mostrar O que eu guardo em segredo Chega já pedindo tudo Te dou a sua liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feito brincadeira Tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena parceira Menina verdeira Do interior De cabelo que bate pelo sol Tô querendo um chameiro É teu calor Fiz essa brincadeira Mexi nas cadeiras E falo lendo O chameiro Terra que em sedenta De chuva caindo Sou eu E molhando a beleza Da mata fechada Sou eu Curiosa pra ter Um pouquinho daquilo Que pode ser meu De menina ou mulher O que você quiser Mineirinha Pega na minha cintura E aperta sem ter medo Hoje eu quero te mostrar O que eu guardo em segredo Chega já pedindo tudo Te dou a sua liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feito brincadeira De colher Tão bonita e cheirosa Como a flor Sou morena parceira Menina brejeira Do interior De cabelo queimado Pelo sol Tô querendo um chameiro É teu calor Fiz essa brincadeira Mexi nas cadeiras E falo lendo de amor Terra quente Sedenta De chuva caindo O sol é E molhando a beleza Da mata fechada Sou eu De menina ou mulher O que você quiser Nós se pega mas não quer Pra nós chacoalhar e não derrama A nós balança mas não quer Nós é bravo e bom de cama A de profunação tem nada Só a cara de coitado Vai se fingir de leitão Pra poder mamar deitar Osso duro de rodo E deixamos nós aqui do mato A tomando o cachaçador Tomando o ovo de fato Capinando a nossa roça A boca no boi na invernada Nós não tem dor de cabeça Não se incomoda com nada Nós não pega mas não quer A lancha vai que não derrama Nós balança mas não quer Nós é bravo e bom de cama A de profunação tem nada Só a cara de coitado Vai se fingir de leitão Pra poder mamar deitar É de baixo lugar Amor de chucar e queimar De baixo do peixe Amor toque em todo o país É de baixo lugar Amor de chucar e queimar Lá pequena De baixo do peixe Amor toque em todo o país É gostoso, é tão bom, ser feliz É tão fácil tocar Minha linda me diz Teu morejo, teu gosto, teu tom Requebrando as cadeiras Coração, faça um tom É de baixo lugar De baixo do peixe Amor de chucar e queimar De baixo do peixe Amor toque em todo o país É de baixo lugar Amor de chucar e queimar De baixo do peixe Amor toque em todo o país Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor Que me deixa ver Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso Pra me enfeitar o meu Eu tô carente desse olhar Que mata dessa boca quente Revirando o meu Eu tô saudada dessa cara linda Me pedindo o fim Só mais um sepou Tô feio no mar Desejando a chuva Malugada, fria Esperando o sol Tô tão carente Feio um pesadelo Eu tenho um pesadelo Um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Sempre, sempre aqui no seu coração Só a metade de um amor que vira Uma poesia em forma de canção Eu tô sem Só que essa dor se engança Eu tô sem você A sua vida não me abraça Eu tô sem você Eu sou uma escapidade Eu sou uma incapacidade De viver comigo Sem você Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor Que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu juízo Branco e feita Eu tô carente desse olhar No mar Dessa boca quente Revirando o mundo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo o fim Só mais um seguro Tô feito o mar Desejando a chuva Malugada, fria Esperando o sol Eu tô carente Feio um pesadelo Eu tenho um pesadelo Um beijo sem paixão Com vontade de inventar Senta sempre o guia do seu coração Só a verdade Se não for que tiver Uma coisa E forma de canção Sem você Sou passando sem graça Mas sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a unidade Sou minha capacidade De viver por mim Sem você Sem você Sem você Eu sem você Sem você Quantas você já amou Poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém Só da você Quantas você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não da você E o que é que você tem? Tem Que os outros não tem De onde você vem? Vem Vem Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu Desceu Deu certinho Quantas você já amou Poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém Só da você E o que é que você tem? E o que é que você tem? E os outros não tem De onde você vem? Vem 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 Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho bom o meu Só de um beijo bom o seu Só de um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho bom o seu Deu certinho bom o meu Não precisa A cada vez A cada vez Escutar Uma canção A mais Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga Não precisa Ah 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 Tem que ser assim É seu no coração Não diga Não precisa Ah 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 Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Ah Mas viver ou sonhar Ah Com você Ah 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 Não diga Não precisa Ah Ah Eu digo que é preciso Ah 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 Eu já sumi com a vida Conjunto você Agora Vivo o sonho Mas viver ou sonhar Com você Não faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Vai ser de coração A vida não precisa Mas tem que ser assim Vai ser de coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O teu querer Agora sou Somente um Longe de nós Um ser comum Agora sou um vento só A escuridão Eu virei Fotografia Sou lembrança Do passado Agora sou Prova Viva de que nada Nessa vida é paciente Até que prove o contrário Estar assim Estar assim Eu endureço Eu endureço Eu endureço Eu me derreço Eu E caio em forma de chuva Reconheço Eu me transformo Outro tempo um coração Lava pra saber É sinônimo de amar No aroma de amores Pode haver Espingos É como ter mulheres Em milhões Ser sozinho Na solidão De casa Pode descansar O sentido da vida É encontrar Quem pode ser Onde a felicidade está O amor é feito De paixões Enquanto pede as mãos Não sabe Quem vai machucar Se ama nunca Sente um beijo Se contar os seus segredos Se ama E onde amor é O amor é feito De paixões Enquanto pede as mãos Não sabe Quem vai machucar Se ama Nunca Sente um beijo Simónimo de amores Amor é a me Simónimo de amores Amor é a me Quem diria você Insistir em dizer Que era conservador Que iria ter Mil razões De te amar Por ser reitor Mas agora Onde a felicidade Onde a felicidade Onde a felicidade Onde a felicidade Onde quer mais Novos braços De morrer Nossa história Já esqueci Quando a gente O corpo De uma Por ele se faz Peguei a minha história Eu sei que vai Que a minha mente Eu quero ela Entender de mim Toda a vida Escutar meu Danto Eu sei que vai Será ela Que desta vez Você vai sair E ela vai sentir Eu sei que vai Que a minha mente Eu quero ela Entender de mim Toda a vida Escutar meu Tanto eu sei que eu faço Você é ela e desta vez você vai pra mim Mas agora tem um beijo Hoje no fim sonho de Deus E até o fim da curva que chamou Não te quer mais Em outros braços me ouvir Nossa história já esqueci Quando eu sei que eu nunca tenho O amor é que você vai Vai, calma a mente Entra, ela é me perto de mim Por toda a vida escuta meu campo sempre Vai, você é ela e desta vez você vai cair E ela não vai sentir Eu sempre vai Realmente olhando pra ela em perto de mim Por toda a vida escuta meu campo sempre Vai, você é ela e desta vez você vai cair E ela não vai sentir Eu nunca senti O tempo já disse tudo e eu me lembrei Daquele que me enganava por que chorei A vida já deu pra ela um traidor Eu me deu uma nova chance e um outro amor É debaixo do cacho formosa Amor é não, amor, chucar no que bala pequena Debaixo do cacho, tô querendo, fiz Amor, toque em todo o país É debaixo do cacho, famosa Amor é não, amor, chucar no que bala pequena Debaixo do cacho, tô querendo, fiz Amor, toque em todo o país É gostoso, é tão bom, ser feliz É tão fácil tocar, minha linda me diz Teu molejo, teu gosto, teu tom, requebrando as cadeiras Coração faz um tom, é debaixo do cacho, famosa Amor é não, amor, chucar no que bala pequena Debaixo do cacho, tô querendo, fiz Amor, toque em todo o país É debaixo do gato Amor é não, amor, chucar no que bala pequena Debaixo do cacho, tô querendo, fiz Amor, toque em todo o país Envolvendo quem ouve Eu sou um caçador de talentos A cada turno tem pra todos O Deus dançarino tem novo, tem velho Virando menina Debaixo do cacho, famosa Amor é não, amor, chucar no que bala pequena Debaixo do cacho, tô querendo, fiz Amor, toque em todo o país É debaixo do gato Debaixo do gato Amor, chucar no que bala pequena Debaixo do cacho, tô querendo, fiz Amor, toque em todo o país É debaixo do gato É debaixo do cacho, famosa Amor é não, amor, chucar no que bala pequena Debaixo do cacho, tô querendo, fiz Amor, toque em todo o país É debaixo do gato Amor, chucar no que bala pequena Debaixo do gato, tô querendo, fiz Amor, toque em todo o país Amor, chucar no que bala pequena Fui seguindo a tua trilha Fui cair numa armadilha Tô presa pelo teu amor Apaixonada por você Dessa vez não vai ter jeito não Quando me beijem, me abraçam Feito um gole de caché Essa me embriaga o coração Quando me beijam, me abraçam Feito um gole de caché Essa me embriaga o coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ele Tava procurando ele Tava procurando ele Acendeu um gole de caché Acendeu e subiu Apaixonada por você Eu vou cantando Eu vou cantando essa canção Sou feliz é desse jeito Com uma viola no peito E você no coração Sou feliz é desse jeito Com uma viola no peito E vocês no coração Ai, 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 ai Só vocês Ai, ai, ai Ai, sorrirou no chão O amor desse menino Tava procurando ele Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O teu querer Agora sou Somente um Longe de nós Um ser comum Agora sou Um vento só Escuro Então eu virei Porta, tô pra ver Sou lembrança Do passado Agora sou Prova viva De que nada Nessa vida É pra sempre Até que prove O contrário Estou assim Sentindo-se Num Corbilhão De sensações Dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu me enroqueço Eu te cavalo Embaixo Tu caí da chuva Eu te reconheço Estar assim A sentir-se Num corbilhão De sensações Dentro de mim Eu me acresço Eu endureço Eu me derreto Eu E caio Em forma de chuva Reconheço Eu me transformo Quanto tempo Um coração Lava pra saber É sinônimo De amar No aroma De amor Pode haver Espirro É como ter mulheres Em milhões Ser Sozinho Na soldão De casa Pode descansar O sentido Da vida É encontrar Quem pode ser Onde a felicidade Está O amor É feito De paixões Enquanto vem Não sabe Quem vai Machucar Quem ama Nunca sente O medo Ficou no caso Deu segredo Se o homem No de amor É O amor É feito De paixões Enquanto vem Não sabe Quem vai Machucar Quem ama Nunca sente O medo Se o homem Muita amore É a me Se o homem Muita amore É a me Do Me S Ao B Virgo sûre F帶 Tudo Me Eu nasci sem ler a tarde, um beijo em mim Sou do campo da serra, um de império, um minério de fé Eu carrego comigo no sangue um dom, um verdadeiro De cantar melodias de minhas, um brésio em Deus Sou das minhas de honra, das montanhas gerais Das estradas reais, meu caminho primeiro Verbrotar dessa fonte, só do seio de minhas Desse estado Eu nasci sem ler a tarde, um beijo em mim Sou do campo da serra, um de império, um minério de fé Eu carrego comigo no sangue um dom, um verdadeiro De cantar melodias de minhas, um brésio em Deus Sou das minhas de honra, das montanhas gerais Eu sou filha dos montes, das estradas reais Meu caminho primeiro Meu caminho primeiro Verbrotar dessa fonte, só do seio de minhas Desse estado, um diamante Se algum dia algo te lembrar E a emoção tocar inteira a face do teu rosto Não se envergói em dizer Que o ciúme leva ao teu amor Que te afastou de vez de mim A voz do teu silêncio não me deixou opção Acreditei na força do teu querer Mas o ciúme foi maior que você Esse sentimento cegou minha visão Aquele amor virou antiga paixão Eu te aceito assim, complicado demais Também sou assim, complicada demais E já faz tempo que o tempo parou Não envelheço a espera do teu amor Eu te aceito assim Aí galera! Eu te aceito assim, complicado demais Também sou assim, complicada demais E já faz tempo que o tempo parou Não envelheço a espera do teu amor Se algum dia algo te lembrar Se algum dia algo te lembrar